como está eu quero falar sobre a couve muitos periódicos e artigos do mundo todo estão citando a couve como super alimento será verdade através da exposição desse vídeo eu quero que você mesmo tire as suas conclusões é um vídeo muito prático um vídeo muito legal porque vou falar sobre qual é a quantidade ideal e máxima para consumir por dia eu vou passar pra vocês benefícios ou passar pra vocês efeitos colaterais tudo baseado com comprovação científica não vai ser estado nenhum benefício e nenhum efeito colateral que ainda é questionável eu sou doutor fernando lemos coloproctologista sou cirurgião das doenças digestiva antes de começar o vídeo eu quero te fazer um convite nós temos uma nossa nosso canal nossa página no instagram é dr de doutor ponto fernando underline que é aquele tracinho baixo lemos dr ponto fernando underline lemos tem muitas pessoas se beneficiando com o conteúdo que eu levo lá no instagram faça parte junta-se a nós dr ponto fernando underline lemos obviamente se você está assistindo o vídeo e gosta das nossas publicações se inscreva no canal tem pessoas que gostam mas não são inscritos clica de desinscrever-se e você fará parte do nosso time da nossa família planeta intestino pessoal lá a couve é uma verdura pouco calórica tem apenas 50 calorias em cada 100 gramas e tem zero eu falei zero de gordura muitas pessoas têm perguntado se é verdade que a couve que depois que ela é cozida ela libera uma gordura é zero gordura vamos começar de forma muito objetiva pega um papel uma caneta nota aí benefícios da couve com comprovação científica você não adianta citar no comentário de doutor fernando lemos e esse benefício o que eu não citar aqui é algo ainda questionado vamos lá de tudo ela tem uma substância que se liga aos sais biliares do fígado e como isso ajuda a diminuir o ldl colesterol que o colesterol péssimo eu tenho visto nada contra não vou citar nomes não é para entrar em polêmica aqui eu tenho visto muitos médicos em redes sociais dizendo não colesterol ldl tem problema nenhum está alto desde que o corpo não esteja inflamados aí pode ser ldl bem elevado eu fico com muita pena que estes colegas nunca entraram numa cirurgia não são cirurgiões fala com cirurgião vascular ou conversa com qualquer cirurgião na sua essência abre uma carótida que tem um entupimento dos vasos você vai ver uma gordura uma graxa bem endurecida obstruindo a passagem ldl elevado triglicerídeos elevado pega uma coronária doente fala com cirurgião cardíaco abre para você ter uma olhada como é que é é obstrução às vezes oitenta noventa é por causa de gordura a mas se o paciente não está inflamado como é que você vai fazer essa avaliação completa ai vai dosar a polipoproteína vai dosar homocisteína vai dosar eu sei todos os argumentos que são citados mas eu quero dizer para vocês opinião minha de um cirurgião mantenha o seu ldl baixo mantém os seus triglicerídeos baixo e eu não sou nada radical que tem que qualquer elevação de colesterol tem que baixar colesterol não é isso que estou falando só que ldl aumentado ele vai causar entupimento de carótida entupimento de vasos cerebrais causando avc problema cardiológico infarto agudo miocárdico que entope as artérias coronárias entre tantos outros problemas que o ldl e colesterol ele causa e ajuda muito isso a couve por essa ligação dos sais biliares que são produzidos na parte da viabilhar do fígado é muito importante por isso que tudo que é suco entre aspas detox que é citado hoje em dia cita a couve por causa dessa ligação do sais biliares que auxilia a carregar também além da porcaria do ldl com muitas toxinas outra coisa interessante que a couve é rica em potássio né sabe que existe uma bomba do potássio e do sódio sobe potássio diminui sódio o que é sódio quando fala sódio para ser bem simples você entender sódio é sal por isso que você consumindo como você diminui o teu edema os teus inchaços e também entra na categoria de um alimento que é detox por causa tanto da eliminação de toxinas como diminui o inchaço aí que entrou o famoso termo correto ou não correto ou algo só da moda que é o detox a couve é rica em vitamina k até mais a gente do vídeo falar um pouquinho sobre isso que é vitamina k para que é bom eu que sou cirurgião presta muita atenção sempre nisso porque auxilia na coagulação sanguínea e auxilia na cicatrização se a vitamina k está baixa o paciente pode sangrar no trans operatório que é durante a cirurgia ou no pós operatório e todo cirurgião sempre é preocupado com sangramento a couve ela tem uma substância que é um antioxidante sulforafano para que que serve esse antioxidante olha que interessante uma coisa da parte digestiva que nós tratamos bastante ele diminui e inibe o crescimento do helicobacter pylori pessoas que têm recorrência nessa bactéria no estômago que nós sabemos que alguns casos pode fazer perpetuar uma úlcera sangrar uma úlcera do adenal uma úlcera gástrica e até mesmo facilitar o aparecimento de um adeno carcinoma gástrico um câncer gástrico esse antioxidante que tem na couve ele ajuda a inibir o crescimento desse helicobacter pylori dessa bactéria tão falada atualmente até se você digitar aqui no vídeo helicobacter pylori doutor fernando lemos ou estômago vai ter umas dicas muito interessantes sobre essa bactéria ela é rica em cálcio olha que interessante a couve tem mais cálcio do que o próprio leite então para parte da estrutura óssea prevenção de osteopenia osteoporose pessoas que passam dos seus 50 55 anos mais mulheres do que homens não que homens não possam ter osteopenia mas a mulher tem mais por causa da sua menopausa a couve ela é mais rica do que o leite muitos pacientes diz doutor eu não posso tomar leite nem derivado do leite e a couve ela tem bastante cálcio se essa a sua preocupação a couve ela é rica em fibras algo da minha especialidade coloproctologia o que eu li todos os dias ela auxilia no funcionamento do intestino até se você entrar e digitar suco doutor fernando lemos intestino preso doutor fernando lemos tem umas receitas que eu explico como saber com a couve com mel tem várias dicas porque é uma fibra e auxilia no intestino e por ser fibra tem outros benefícios indiretos por exemplo diminui a absorção a rapidez da absorção da glicose que é o açúcar então auxilia por controle glicêmico de pacientes diabéticos e também aqueles pacientes que estão no limítrofe para chegar numa pré diabético chamamos de intolerante à glicose um consumo de couve consegue auxiliar a você não ter estes picos que é algo muito ruim para você se tornar um paciente diabético muitos são diabéticos tem que ficar aumentando as doses cada vez de forma mais elevada e outra coisa por ser fibra é a dar uma saciedade que diminui um pouco aquela compulsão alimentar de você comer mais do que você deve a couve é rica e sabem que é ácido fólico ácido fólico que é ótimo para mulher que está pensando em engravidar ou mulher que logo engravidou porque auxilia no fechamento do tubo neural tubo neural ele se forma medula espinhal e isso aí é uma grande encrenca quando na criança que está se formando no fechamento acontece um problema no tubo neural é um transtorno para mãe transtorno para os pediatras hoje em dia tem até algumas manipulações cirúrgicas intraútero em relação a isso mas se você poder evitar evita por isso que é o quase consenso descobriu que está grávida ou que engravidar já começa a fazer o uso do ácido fólico mas a couve é muito rica em ácido fólico a couve ela tem outros antioxidantes muito famosos tipo luteína e astroxantina que é bom sabe para que para a visão é fortalecimento à visão a mãe vai curar minha catarata vai curar o meu glaucoa do tô falando do leão vai curar minha miopia pessoal eu sou cirurgião se tu falar com um oftalmologista você vai dizer poxa que bobagem sendo dito não é isso mas ela auxilia que não piores situações porque tudo a gente precisa de antioxidante algumas vitaminas específicas e como a couve também é rica em vitamina A auxiliada com esses antioxidantes que são bons para a parte da visão a astroxantina e a gente interessante a couve ela tem mais ferro do que um bife a couve ela é rica em vitamina C tem mais vitamina C do que a laranja então por causa do ferro da vitamina C é importante para tratamento de anemia e prevenção da anemia para quem não sabe se você consumir vitamina C junto com uma reposição de ferro a absorção do ferro muito melhor por isso que pessoas anêmicas que a gente dá algum remédio para ferro tipo neutro ferro combiron entre tantos ultra ferro e você diz assim ó utiliza um pouco longe da sua refeição umas duas horas antes da refeição e se puder tomar com um exemplo um suco de laranja natural por causa vitamina C a absorção vai ser melhor e na couve tem as duas coisas tem tanto a vitamina C e tem tanto o ferro visto só que interessante que eu falei no início a couve tem mais cálcio que o leite tem mais ferro do que um bife e tem mais vitamina C do que o suco de laranja que interessante né outro detalhe sobre a couve por causa da clorofila e do magnésio que tem nela muitos estudos citando como prevenção das enxaquecas quantas pessoas com dor em cabeça por isso que esse vídeo você tem que compartilhar clica onde diz compartilhar manda para o grupo do whatsapp da família para amigos se não quer mandar para todos os contatos pelo menos para a família mande tem pessoas que estão passando por algum desses problemas que eu citei acima aí e você pode auxiliar muito com esse com esse vídeo e previne porque diminui a tensão das meninges quando está com enxaqueca dá uma contração nessas membranas cerebrais chamadas meninges e a couve auxiliado com magnésio auxilia a redução das enxaquecas antigamente tinha uma uma um mito que até muitas vezes era debochado por muitas pescoças antigos assim de 60 70 80 anos atrás eu soube isso de relato que eles colocavam folhas de couve na testa quando estava com dor de cabeça não estavam tão errados né quantas coisas da do mito popular que muitas vezes era debochado por pessoas até mesmo por médicos hoje em dia está descobrindo que tem um grande sentido né então você viu quantos benefícios efeitos eu citei aqui em relação a couve mas efeitos colaterais será que tem esses tempos teve um paciente mandou um artigo dizendo que não tinha efeito colateral nenhum consumo de couve vamos lá para lá vamos lá eu separei principalmente três e uma coisa questionado primeiro quem tem síndrome do intestino irritável que não está bem controlado algo que eu trato todos os dias paciente que tem retenção de gás barriga estufada distendida excesso de gases não consegue eliminar sensação de empachamento sem pesado eu não recomendo consumir a couve até você conseguir organizar essa tua microbiota intestinal com essa flora intestinal que possivelmente você está também com uma desbiose você consumir excesso de couve com a tua flora intestinal doente com gás com dor desconforto abdominal te prepara acontece uma hiper fermentação por causa que as bactérias entram para ajudar na parte de fazer entre aspas a digestão ou elas pegam como se fosse um alimento porque ela é também pré biótico e dá muitos gás então ficou até sempre uma um mito até em forma de piada que comer couve e repou elimina muitos gases é verdade é por causa disso então se você gosta tanto de couve vai no teu especialista trata o teu intestino irritável trata a tua disbiose e consuma com moderação tanto que pacientes que chegam comigo consultam e eu dou uma listinha de não pode consumir couve você tem esse barrigão distendido inchado digestão lenta intestino irritável com cuidado segundo detalhe ó cuidado pessoas que já tiveram trombose nas pernas embolias pulmonar fibrilação arterial problema da arritmia séria no coração problemas que foram pessoas que foram revascularizadas fizeram um ponte dessa fena mamária porque pensa comigo todos esses pacientes utilizam anticoagulante certo aspirina S melhoral que é o ácido acetil salicílico ou usam ticlopidina ou usam marievan ou usam pradaxa uma série de de produtos que nós poderíamos aqui está xarelto que que esses produtos fazem eles fazem o sangue deixar ficar anticoagulado tem um pouco lá fica o sangue fininho se a couve é rica em vitamina k que faz a coagulação vai ficar lutando contra esse anticoagulante então se tu consumir em grande quantidade vai fazer uma coagulação então para pessoas com problemas de tromboses problema de arritmias que podem liberar êmbolos pacientes revascularizados pessoas que utilizam anticoagulantes e tem que manter o sangue anticoagulado cuidado com a couve outro detalhe aqui ó muito cuidado paciente que tem problema renal ou que faz hemodiálise ou que tá com sua função de creatinina e uréia no limito filar 1 e 8 2 de creatinina a uréia 80 90 perto de 100 cuidado porque quando o rino funciona não elimina potássio e a couve é rica em potássio e potássio elevado pode a risco sério de um problema cardíaco até de uma morte súbita né que a gente diz que às vezes não tem nem como tu reanimar né é uma parada em assistoria isso é algo extremamente que você tem que abrir o olho e cuidar e um detalhe pessoal que é muito citado muito perguntado mas eu quero dizer pra vocês que a ciência está questionando se é verdade que a couve em pacientes que tem hipotireoidismo tem problema de tireoide tomar hormônio não pode consumir sempre eu admito que até uns 4 5 anos atrás eu ainda dizia isso e cuidado o excesso de couve para quem tem problema de tireoide mas os estudos atuais dos últimos 3 anos pra cá tem questionado essa orientação de efeito colateral então eu digo para os pacientes que tem hipotireoidismo consuma mas não passa do limite recomendado como consumir a couve que quantidade é aceitável por dia para quem pode consumir vamos lá a nota aí 3 folhas de couve por dia quem pode consumir você consegue todos esses benefícios que eu citei tem alguns estudos citando 5 eu acho 5 um pouco para mais tá a minha orientação para paciente 3 folhas de couve por dia desde que você não tem efeitos colaterais que eu citei eu tô repetindo a terceira vez para não dizer que é para todo mundo outra coisa pode consumir ela crua pode para parte da digestão é um pouco pesada crua eu prefiro que a couve ela seja feita dando uma refogadinha no vapor mas rapidamente tá não deixa muito tempo se não perde muitas propriedades e vitaminas e outro detalhe aqui ó não mistura óleo para refogar a couve e se for uma mínima gotícula porque descobriu-se que refogar a couve só no vapor e colocar muito óleo você diminui as propriedades benéficas e as vitaminas ok se você quiser fazer por exemplo uma couve com um guisadinho com uma guisadinho com uma carne moída pode pode quem consome carne pode comer uma couve com um franguinho desfiado obviamente pode então se você me perguntar para mim minha opinião se a couve é um super alimento é um super alimento para quem pode consumir a couve não esqueça do nosso nossa página no instagram d r ponto fernando underline lemos outra coisa que muitos me perguntam eu esqueci dizer na descrição do vídeo embaixo do título tem um link do nosso telegram é gratuito doutor fernando lemos só clicar no link ali você vai fazer parte compartilha com todo mundo e um pedido se você gostou não gostou não precisa fazer mas se gostou dá um like dá uma curtida que isso aí nós vamos fazer com que o youtube passe para muito mais pessoas e eu teu like extremamente importante para o nosso canal canal é meu o canal é teu planeta intestino se inscreva até um próximo vídeo abraço a todos fique com deus e aí